Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. Nesse domingo, um homem foi morto e outro ficou ferido no Amazonino Mendes, zona leste da capital. Para a polícia, o crime foi um acerto de conta por conta do tráfico de drogas. Era início da tarde quando os moradores da rua 29 ouviram os tiros. Os dois homens estavam dentro de um carro quando foram atingidos. Algumas testemunhas disseram à polícia que eles foram seguidos por duas pessoas que estavam em uma moto. O passageiro morreu na hora. Já o motorista era Sirlei de Oliveira Correia, de 20 anos. Ele levou quatro tiros e foi encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. A informação inicial que a gente tem é que seria uma perseguição, mas tanto a motivação quanto a autoria a gente só vai poder ser determinada pela delegacia de homicídios. A área foi isolada pela polícia e o corpo ficou no chão até a chegada do IML, o que atraiu muitos curiosos. Ele não foi identificado. A polícia vai investigar. Mas a suspeita é que a execução se trate de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Ninguém foi preso. Em Manaus, mesmo com o anúncio da redução de preço dos combustíveis pela Petrobras, os valores continuam altos. O litro da gasolina, por exemplo, chega a quase 4 reais. Quem pagou mais barato para encher o tanque há duas semanas foi surpreendido nos últimos dias e sabe qual foi a reação. Isso é um absurdo, né? Isso é um cartel que acontece aqui em Manaus, porque a gente vai em vários postos. É R$ 3,85 e alguns R$ 3,29. Eu não consigo entender. Eu abasteci ontem a R$ 3,39 e hoje está mais caro. A sensação que os consumidores têm é que Manaus ainda está na contramão da decisão da Petrobras na redução de 6,3% no litro da gasolina e 13,1% no diesel. Aqui na capital, o preço da gasolina varia de R$ 3,25 e pode chegar a R$ 3,95. O diesel, o mais barato que se encontra, é R$ 3,15 e pode chegar a R$ 3,25. Segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o motivo é que as distribuidoras ainda não repassaram esses descontos. Promoções acabaram, então voltou para o patamar o que era inicial, R$ 3,85 a R$ 3,95. Agora nós estamos esperando que as distribuidoras repassem esse desconto para os postos. O posto é o último da cadeia de preço, então passa para a Petrobras, a Petrobras passa para a distribuidora, a distribuidora passa para o posto e o posto passa para o consumidor. É, enquanto o preço não baixar, Kate deve continuar sentido no bolso. O gasto de R$ 200,00 por semana vai subir para R$ 243,00. Corta alguma coisa o carro da gasolina, né, mano? Sempre é assim, tem que cortar alguma coisa. Este motoboy também vai ficar prejudicado. Agora, para rodar com o tanque cheio, ele terá que desembolsar mais. A empresa passa uma certa quantia para a gente abastecer e toda semana a gente se encontra com isso, com oscilação e também o empresário às vezes nem pode arcar com essa oscilação que o mercado também está decrescendo, então vai sair do meu bolso. O Teatro Amazonas completa em 2016 120 anos e uma exposição fotográfica mostra detalhes da história deste teatro centenário. O olhar curioso de quem nunca havia entrado no teatro. Além da surpresa, puderam conhecer detalhes do local de uma forma que só uma fotografia pode mostrar. Principalmente na parte interna, como o interior da cúpula, os bastidores atrás das cortinas, sótão, esse tipo de coisa que nós não temos acesso. Eu imaginava uma cúpula com um auditório e com as fotografias você vê que não é somente um auditório, mas tem todo um trabalho com detalhes e riquezas que eu não imaginava que era assim dentro do teatro. A admiração não estava apenas no olhar de quem veio conhecer a exposição. Ela estava principalmente nas lentes de 20 fotógrafos, que apresentam 50 detalhes de um dos teatros mais bonitos do mundo, que completa 120 anos. Encontrar cada fragmento é como se você encontrasse o infinito do teatro. Você nunca consegue fotografar o teatro totalmente. Não vai existir nunca, em tempo algum, alguém que diga, eu fotografei todo o teatro. A exposição fotográfica revela um teatro Amazonas rico em detalhes e colorido, mas também que já foi azul. Foi a última reforma de 1974, onde o governador Andrade decidiu colocar a cor azul. Não é à toa que a única parte do teatro Amazonas que ainda permanece azul é a varanda. Foi justamente daí que eu extraí essa cor e tentei passar ao público como seria o teatro Amazonas ainda azul. A exposição tem o nome de fragmentos históricos do teatro. Foram cinco meses clicando a história de um lugar que guarda em cada canto a sua riqueza. Lugares que passam despercebidos pelo público. A partir do momento que você adentra o teatro, você se encanta com a totalidade dele e nunca com as partes. Então daí surgiu o projeto Fragmentos, que seria tirar partes, fotos e partes do teatro para que as pessoas tivessem um olhar diferente e detalhado do teatro. A exposição vai ficar até dezembro no Palácio da Justiça, no centro da cidade. Ela é aberta ao público de terça a sexta e no fim de semana, apenas no domingo. E olha, a quarta edição da Feira do Passo, no centro de Manaus, atraiu o público que pôde conferir artesanato, arte, dança e muita música. A Luziane encontrou no Passo oportunidade de negócio. Pessoas que vêm visitar a feira, conhecem o nosso trabalho, pegam o nosso contato e posteriormente estão entrando em contato, fazendo encomendas. Então não vale a pena você vender aqui no Passo? Vale sim. Essa é a quarta edição da Feira do Passo, realizada no Centro Histórico de Manaus. A Praça Dom Pedro II foi tomada por centenas de pessoas que puderam acompanhar de perto as diversas manifestações culturais. As crianças tiveram brincadeiras lúdicas em um espaço só delas. Aqui a maioria dos expositores é a coradora do entorno do Passo. São 30 estandes com mais variados produtos, entre culinária, artesanato, decoração. E claro, quem veio conferiu de perto muita arte. Está tendo venda, está tendo procura, muita encomenda a partir da feira. Então eu acho que é muito legal. A feira acontece sempre no segundo domingo de cada mês. O público que perdeu essa edição ainda pode conferir a última do ano. É só agendar e não ficar de fora. Dia 16 de dezembro. E agora o esporte. Nesse domingo foi realizado um torneio de jiu-jitsu no Riacho Doce, zona norte de Manaus, para ajudar uma lutadora que foi acusada de tráfico de drogas. Manuela abraçou a causa quando soube que o torneio era para ajudar a amiga. A Aninha é uma pessoa super maravilhosa. Ela é companheira, amigona, tudo eu conto para ela. É uma pessoa super de bem, cara. O Verão só veio participar porque confia na inocência da colega. Não é culpada não. Ela é uma boa pessoa, conhece ela faz tempo. Eu acho que ela é inocente sim. Esse foi o objetivo dos 250 atletas que vieram de vários bairros de Manaus participar do torneio de jiu-jitsu realizado no Riacho Doce, zona norte da cidade. A Aninha é transexual e foi presa por engano no início do mês. Eu chorei muito, eu chorei, fiquei muito triste, porque eu pensava, meu Deus, o que as minhas alunas vão pensar? O que os pais vão pensar de mim? Entendeu? Eu ficava pensando, o que as pessoas aqui não me conhecem? Porque vão ver, vão achar que isso tudo é verdade. O que vão pensar de mim? Ela resolveu brigar na justiça pelo mal entendido. Sem dinheiro para pagar o advogado, os amigos resolveram promover um torneio. A gente fez uma corrente no Facebook, todo mundo divulgando, compartilhando, e graças a Deus deu certo. Você se sente um pouco mãe dela, né? Sim, ela chegou a morar comigo, às vezes ela mora comigo, às vezes ela mora com a mãe dela, eu tenho um carinho muito grande por ela. A minha filha foi acusada, lutadora acusada de tráfico de droga, pois está aqui, a lutadora acusada de tráfico de droga, provando a inocência dela, porque a minha filha nunca usou droga e muito menos se envolveu com droga. E nem nunca precisou vender droga, não, para ela sobreviver, para ela chegar onde ela chegou e alcançar tudo o que ela alcançou até agora. A luta de Anny agora vai ser na justiça. E para isso ela não está só. Dessa vez, ela vai contar com os amigos, que acreditam na superação de mais um obstáculo. Para Anny, os seis dias presas foram os piores da vida dela. O que ela quer mesmo agora é ganhar a medalha de primeiro lugar e dividir com os amigos. Anny Barauna tem 18 anos e é faixa roxa de jiu-jitsu. E entrou para o esporte com 7 anos de idade. Hoje ela divide os treinos de luta com a dança. A relação com as minhas aulas são, cara, é muito boa, porque elas conhecem o meu trabalho e elas gostam, elas se apaixonam por mim, pelo meu jeito. E eu me apaixono por elas, por sempre estar com elas, por poder ajudar elas e elas poderem me ajudar. Para o ano que vem, ela vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. E daqui a pouco a gente volta a se encontrar no programa agora. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho